O Senhor da Seifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo queimando Torna útil para seu Senhor Fala Deus, fala Deus Fala Deus, toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Fala Deus, fala Deus Que Jesus nos leva para o céu Fala Deus, fala Deus Fala Deus, fala Deus Fala Deus, toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar Fala Deus, 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 alegre, atento ao Teu mandar